Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os colegas e dizer que esta é a primeira reunião assim em conjunto, mas que esperamos que muitas outras se repitam. O meu nome é Albertino Caposo, para aqueles que não me conhecem, sou de sempre aqui na escola e escolhi o golfinho, porque eu penso que ele nos pode, podemos mergulhar nas águas, passear, brincar, podemos fazer muitas coisas, à semelhança do que faz o golfinho neste projeto. Eu sou a Anais, então eu sou a Fátima, também sou aqui do centro da casa, faz há uns 20 anos, ou um ano, não sei, e pronto, então também apostei aqui com a Albertina e com mais de meus colegas no início deste programa, deste projeto de ciência à mão de semear, e espero que de facto hoje consigamos começar a lavar a terra, que nos dá muitos frutos aqui para todos nós, quer para a nossa instituição, quer para as roças e principalmente para os alunos. Eu devo dizer que escolhi o Joaninho, porque gosto muito de plantas, acho que as plantas não sobrevivem sem a água, água de qualidade, tem de ser tratada, e pronto, e penso que se a água for de qualidade, o aroma do semeiro, como é a água aromática, será muito melhor, e será uma boa sementeira, com certeza. Portanto, sou natividade, funcionária da área de técnica superior do laboratório, trabalho na área das sementes, portanto, escolhi a semente, no seguimento de lavar posso poder continuar a semear, para dar uma nova palavra, e estarmos inserindo neste projeto, e colaborarmos com as escolas. Meu nome é a Maria Brita Barros, sou de Centro de Físico e Química na Dona Anel I. Porquê que escolhi a velhinha? Por que gosto de velhinhas? Basicamente, dá-nos luz, dá-nos calor, só por transformação química, e não me dou assim mais nada. Jorge Cravo, professor na Escola Secundária de Evolveia, Biologia, num objeto, parece-me simpático, não sei o que é para bater, mas, e homogenizar, se calhar, também a qualquer coisa, mas não foi por isso, porque parece-me simpático, parece-me simpático. Eu sou Aranha, já venho-nos com o secundário de CERPA, sou professora de Físico e Química, e escolhi o rádio, porque não está a fazer fábrica em casa, não tenho assim nada. Escolhi porque acho que deve ser um meio para comunicar-nos, se dá um astigo, não é como, é para tudo, é para tudo, é para o mundo. Olá, eu sou Francisco Senefim, sou catador da humanidade da Universidade, escolhi a Pílula, queria dizer que precisaram, mas há anos já não me prepararam. E fico a graça, eu sou a Luísa Ramos, venho da Escola de Portela, e escolhi as sementes também que se tem a ver com a minha área de formação, sou engenheira agrícola, e pronto, e para engenheira agrícola as sementes, a forma de ele ter-nos plantas e a base, não é? Há o gosto, mas é, eu entendi-me de ser o mais louvo. Mas açúcar, está relacionado com a energia e a energia, é a base de tudo, não é? Em nome de Luís Santa Maria, atualmente sou diretor da Escola Superior Agrário, e escolhi o Boralho de Cartas porque foi a primeira coisa que me veio ao nome. No entanto, dado o caráter dos protocolos que aqui estão, e que estou a ver alguns deles, se calhar vou requerer alguma aleatoriedade, nada como as cartas para termos sempre uma surpresa por trás de cada uma delas que se liga. Esperemos assim que estas reuniões e este projeto nos tragam muitas e agradáveis surpresas e seja um jogo que todos possamos ganhar. Obrigado. 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 Obrigado.